Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar para vocês essa novidade edição limitada de sucrilho sabor doce de leite. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para se você gostou, não esqueça de deixar um curtir porque é muito importante para o canal crescer ou continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, eu sou mais de 100 mil por lá. O link está na descrição do vídeo. Aqui estão os ingredientes e a informação adicional. Abri aqui para vocês verem. A cor dele é um pouquinho mais forte assim. Mais puxado para o caramelo. Abri aqui para vocês verem. Gente, só assim já está muito bom. Nossa, não está muito artificial quanto eu pensei que seria. Está bem equilibradinho. Ele tem um gosto de doce de leite, mas aqueles doces de leite mais puxado para o escurinho, mais caramelado. Apesar de eu ser mais fã do doce de leite mais clarinho, mesmo assim eu amei. Achei que super combinou com o cereal. Está muito gostoso, está bem equilibrado. E ainda tem essa crocância maravilhosa. Olha só, gente, essa crocância. Dizinha. Agora vamos ver com o leite. Bom, coloquei o leite aqui, vamos ver como é que fica. Experimentei aqui com o leite, né? O sabor doce de leite do sucrilhos acaba se transferindo para o leite. E ele perde um pouco desse sabor. Enquanto a partir do leite fica saborizado. E esse saborizado fica mais puxado com o caramelo ainda. Mas mesmo assim, achei muito gostoso. Gostei de comer ele sozinho, gostei de comer ele com leite. Acho que vale super a pena experimentar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.